Boa noite a todos, nós estamos em meio ao primeiro Rodeio Crioulo de Tapes no ar com o programa Conexão. E hoje aqui uma edição muito especial para falar sobre um tema que vem sendo uma grande característica da gestão aqui do município que é educação. No final do ano passado o prefeito Silvio Raffaele me convidou para conversar pessoalmente e falava de um sonho que ele tinha, ele andou pesquisando sobre uma nova maneira, um novo método de ensino que ele sonhava em aplicar aqui na cidade. Um novo colégio, uma nova estrutura, mas principalmente uma revolução que isso causaria nas crianças. Hoje esse sonho começa a se tornar realidade, porque nós estamos recebendo duas representantes que vão falar sobre esse novo método que a cidade vai tentar aplicar e que eu tenho certeza que os professores, Secretaria de Educação e todos os membros envolvidos nesse sistema vão fazer de tudo para aplicar. Boa noite então prefeito Silvio Raffaele, vou deixar que você apresente a nossa Edilene, a nossa Patrícia e fale um pouco mais sobre esse projeto que está chegando hoje em Tapes após um dia inteiro de muito debate, muitos estudos e principalmente de muita inspiração com professores, alunos e gestores. Tudo bem Silvio? Boa noite Voltaire, boa noite telespectadores da TV Lagoa. Hoje é uma noite muito prazerosa. Passamos um dia hoje, um dia suado, um dia de muito calor, mas em compensação atingindo objetivos porque hoje nós estávamos abrindo o ano letivo. Quando você está abrindo o ano letivo, você está em contato com as professoras, aquelas professoras que mexem com aquelas crias ali, aquelas crianças que são tão meigas e que tem um futuro tão grande pela frente e que elas estão trabalhando com os nossos tesouros. Então a gente estava envolvido o dia inteiro com as professoras e hoje muito feliz porque, como o Voltaire falava, a gente tem um sonho de transformar um pouquinho o nosso tipo de educação. Nós que viemos lá do pós-guerra com um tipo de educação muito rígido, na verdade com provas, com caderno de chamadas, enfim, com avaliações muito sistemáticas e aquelas avaliações costumeiras. E aí me despertou, eu tenho um cunhado que trabalha no Ministério Público. E o Ministério Público de Porto Alegre fazia muito tempo que lutava lá com o professor José Pacheco para implantar aqui uma escola da ponte, inspirado na escola da ponte, um projeto parecido com o de vocês, da escola âncora. E o projeto deles era Sepete Araju. E não prosperou. Eles escolheram a cidade daqui de perto e esse projeto acabou não saindo do papel. E eu fiquei com isso guardado na minha cabeça e comecei a pesquisar muito. E não cansei, falava para um, falava para o outro, falava para professores, falei para a Débora. A Débora já brilhou o olho quando viu. E falei para mais uma meia dúzia de professores, onde duas delas se manifestaram muito favoráveis a fazer essa quebra de paradigma. Hoje, pelo volume de perguntas que vocês responderam lá, tanto a Patrícia como a Edirlene, deu para ver que o pessoal começou a se interessar de uma forma voluntária. Quando vocês começaram a contar os exemplos que vocês tinham feito lá e o que era o projeto âncora, essas pessoas começaram automaticamente a indagar o que era aquilo ali, como é que se dava, de que forma se modificava isso. E realmente é uma grande quebra de paradigma. Então eu estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco, vendo um pouco da nossa cultura, convivendo com a nossa cidade, e vendo de que forma vocês podem interagir, de que forma a gente pode trocar agora informações, de que forma a gente pode prosperar para ter naquela escola nova que nós vamos fazer ali, que é bem no centro de uma vila, uma vila com alta vulnerabilidade social, e que talvez ali se torne um grande exemplo. Então eu estou muito feliz. A Edirlene aqui e a Patrícia, agora eu passo para elas, para eles explicarem um pouquinho o que é esse projeto e como é que a gente faz para mexer com a comunidade, para que a comunidade venha para esse jogo, porque sem a comunidade também não adianta só ter a escola. Correto? É, a primeira pergunta então que a gente vai deixar, depois dessa introdução do prefeito Silvio Rafael, é explicar o que é esse projeto âncora, qual é essa revolução que vocês estão propondo e como isso funciona. Boa noite a todos de TAPES, é uma alegria, é um grande orgulho estar aqui hoje, ainda mais no início de uma retomada de um evento tão importante para a cidade, com as pessoas tão felizes por estarem voltando à cultura desse evento. Obrigada ao prefeito Silvio, à secretária Débora. E assim, é um orgulho muito grande a gente poder falar do projeto para uma secretaria de educação, para professores de uma secretaria de educação, e buscar desta vontade da iniciativa pública, vontade pública, que é muito raro. E tem tudo para dar certo, porque a educação aqui, com certeza, já é a educação do século XXI, enquanto muitas prefeituras, muitas iniciativas ainda estão tímidas em relação à inovação, TAPES já está à frente, já está se mostrando inovada e buscando formas novas de fazer educação. Vou falar um pouquinho do projeto âncora. O projeto âncora é uma entidade social que atende crianças do entorno da região de Cotia, da cidade, do bairro do Rebelato. E é uma cidade, nós somos uma cidade com vários problemas sociais, com vários problemas educacionais, então foi lá que resolvemos colocar em prática aquilo que nós sonhávamos enquanto educação. No início, com muita força do professor José Pacheco, que transformou o projeto social que atendia crianças apenas no contraturno das escolas, em uma escola que rompesse paradigmas e que se tornasse inspiração para outras escolas. Somos uma escola que busca fazer aquilo que a própria LDB diz, que é protagonismo infantil, que é tornar pessoas mais sábias e felizes através da educação. É transformar a sociedade com a educação, através da educação, através das pessoas que fazem educação. E as pessoas que fazem educação não são só professores e alunos, mas toda uma comunidade. Então buscamos uma comunidade que aprende e que ensina e que juntas evolui. São vários os desafios e para isso é preciso, como já disse o prefeito Silvio, romper paradigmas. Então, vimos que aulas, séries, turmas divididas por idade não favorecem o desenvolvimento do protagonismo infantil, porque autonomia não se ensina numa aula, protagonismo não se ensina numa aula, mas sim através das relações. Então a escola se torna um espaço de aprendizado, mais um espaço de interação entre pessoas que ali convivem, voluntários, estagiários, pesquisadores, pessoas da comunidade, onde todos aprendem e todos ajudam o outro a aprender. Esse projeto é muito bacana, o prefeito Silvio Rafael falava, ele tem uma inspiração na Europa e dá um protagonismo total na evolução do aluno, sob o ponto de vista do que o aluno quer, porque às vezes é muito maçante aquele sistema onde tu és obrigado a aprender só matemática, só português, só química, mas não, pelo que a gente estava vendo, o aluno constrói seu projeto e o professor se transforma num tutor que é muito mais um gestor, vai dando os caminhos para o aluno conseguir desenvolver aquele projeto, seja na química, seja no futebol, seja numa área de interesse da música, mas sim profissionalizar aquele aluno para que quando ele saia da escola ele já esteja automaticamente inserido no mercado de trabalho porque ele já está fazendo aquilo ali, já está colocando isso de uma certa maneira. A pergunta que eu faço para a Patrícia, Silvio Rafael, é o primeiro passo que deve ser o mais complicado, né? Porque depois que os professores já estão treinados, habituados e passam essa cultura, a gente vê que o processo flui de uma maneira muito boa. Mas como é esse primeiro passo? Bom, temos a escola, que é o mais difícil, temos a infraestrutura. E agora, como vamos implantar essa ideia e a partir daqui quebrar esse paradigma da série, dos alunos terem a mesma idade, de ser tudo regradinho, como ainda no tempo pós-ditadura? Como quebrar esse primeiro paradigma para depois conseguir esse processo evolutivo que é justamente a ideia desse sistema de ensino? Para iniciar, primeiro a equipe tem que estar muito coesa, né? A equipe toda tem que estar falando a mesma língua e trabalhando para que essas crianças de várias idades consigam se ajudar, consigam ter afetividade nas relações. Então, é um trabalho que parte da equipe, mas sempre buscando com as crianças um retorno, né? Que tenha uma resposta positiva sobre um objetivo maior. Então, é muito importante que a equipe esteja bem coesa para conseguir evoluir com esse trabalho, né? E as crianças, elas vão dando respostas de acordo com o que a gente vai conseguindo mesmo caminhar, mas primeiro com base na equipe. Prefeito Silvio Rafael, há pouco você comentava comigo que esse é um grande sonho que ia colocar em prática. Como a gente consegue traduzir isso para as pessoas, para os moradores de TAPS que estão vendo agora? Até gostaria de colocar a secretária Débora Toledo também na conversa, que é o seguinte, os pais que estão vendo agora, opa, quero colocar, quero que o meu filho faça parte dessa evolução, quero que ele faça parte desse novo sistema de ensino. De que forma isso vai se dar, de que forma vai ser essa conversa com o município para aplicar de uma vez esse projeto que parecia distante, mas que está próximo, que hoje a gente já vê tão perto aqui de TAPS? Voltaire, a Débora é uma pessoa que tem uma intimidade muito grande com... Eu vejo assim, analisando de longe, a Débora tem uma intimidade com esse projeto, já que ela não sabe. Ela acaba dando passos já, como ela já deu, coisa de 5, 6 anos atrás, com projetos muito parecidos de buscar aquela criança, a aptidão que aquela criança tem. Eles têm um projeto de música na escola dela, com a Clarice, que em Capitania isso aí é Clarice. Como tem também, eu acho que a escola de circo, que aí depois a primeira dama, juntamente com ela, implantaram lá no ginásio da escola, onde eram aquelas crianças que eram imperativas, que tinham problema de notas, de notas, enfim, de baixa claridade, ou que causavam esse problema, ou até da própria evasão, ou que a família não participava. E aí um projeto lúdico, como o circo, acabou trazendo a família para perto. E as notas dessas crianças mudaram. Como as hortas comunitárias, aquilo que nós falávamos também, que as crianças mudaram o hábito alimentar. E começaram a separar o lixo seco do orgânico, os pequenininhos de bico na boca, que hoje levam alface para casa e começaram a comer alface ou comer legumes que nunca comiam. Então, quer dizer, esse tipo de coisa já tem o início de um processo que já quebraram paradigmas ali. Então a Débora pode explicar o dia a dia disso? Com certeza. Débora, tu podia dizer para nós, com clareza, para a nossa comunidade, como foi a transformação do próprio Arroio Teixeira, que foi a tua base ali, da tua escola, da Escola Marta? Muito boa noite a todos, né? Assim, eu trabalho há 18 anos no Arroio Teixeira e quem conheceu a escola, quando eu iniciei lá e quando iniciou naquela comunidade, era só aquelas primeiras, eram cinco, acho que cinco salas. Nós tínhamos as salas e os banheiros. E hoje é um trabalho, não vou dizer que é um trabalho meu, mas é um trabalho de equipe, né? Que começou com quem me antecedeu, era a Celina Quadros, ela tinha um trabalho muito bom de equipe, e a gente deu continuidade. Hoje, quando eu vi o vídeo, na fala da Edilene lá e da Patrícia, eu me identificava muito, porque quando teve um vídeo dos meninos, que tinha a fala de uma psicóloga junto, aquela era uma realidade minha, diária ali, né? É toda, e a minha fala é sempre muito próximo da Quito. E a gente foi transformando. Ainda não chegamos no ideal, não temos aqui toda essa comunidade conosco, mas nós já temos. Quem nos acompanha, assim, sabe, nós fazemos atividades, né? Nós temos uma semana científica e cultural, onde a gente fala a gente, porque eu estou falando da minha vivência enquanto escola Marta. Buscávamos trazer a comunidade para dentro da escola durante uma semana. E funcionou. A gente tinha a escola de circo, né? Nós temos os projetos da Clarice e tivemos outros projetos que nós tivemos um tempo, nós tivemos uma parceria com a escola de samba. Quando nós iniciamos, nós tivemos uma parceria com a escola de samba ali, que era bem forte. Depois as coisas foram se perdendo naquela, mas iniciaram outros projetos. Eu acho que concordo com a Patrícia, que quando ela falou que a equipe tem que estar bem coesa. É um trabalho de construção, né? A base tem que estar bem sólida. Então, a gente tem que trabalhar bastante com os professores, construir. Não adianta nós chegarmos. Eu vejo, assim, quando o prefeito falou também, me falou da proposta, eu comecei a estudar. É tudo o que eu sempre sonhei, digamos assim. Mas agora também nós temos que despertar nos professores. Com certeza, alguns vão se identificar no primeiro momento, vão se propor, se abrir ao projeto. Hoje tinha muitos interessados. Claro que nós não vamos, também não podemos pensar que no primeiro momento todos vão abraçar. Acredito que vá contaminando, né? As coisas vão, assim, num efeito dominó. E daqui um pouquinho, quizá, nós não estendemos para toda a rede municipal. Mas acredito que lá, naquela comunidade, vai, a gente vai conseguir, né? Um projeto inicial, um projeto piloto, para depois a gente... Mas eu vejo, assim, muito... Hoje era, eu me identificava muito dentro daquelas situações. Mas ainda tenho muitas dúvidas, né? Muitas inseguranças que eu acho que são normais. Hoje, quando tu falasse, Lada, que eu tinha muitas, assim, de saber como iniciar. Como iniciar. Porque a gente começa... Tu vem de uma educação muito tradicional, né? Aquele aluno sentado, um atrás do outro. A gente está muito ainda... Aquela coisa do planejamento, que tu tem que ter um planejamento. Eu mesmo, eu tenho hoje para fazer qualquer coisa. Eu tenho que me cercar de uma... Pelo menos, assim, tu listar o que tu tem que fazer. Me dar segurança. Então, tu chegar... Eu imagino as meninas hoje, as professoras que vão trabalhar nesse projeto. Ter que se desvincular de um plano de aula que a gente tem diário. E deixar que o aluno construa, né? É uma... Então, vai ser uma construção para nós. Um aprendizado para nós todos, né? Como a Edilene falou hoje. Mas, é um desafio que nós vamos encarar, né? Perfeito. É muito bacana ver TAPs incluído nesse circuito. Esse instituto de ensino, ele é extremamente consagrado. Hoje mesmo, você falava sobre a importância, por exemplo, em alguns países bem mais desenvolvidos. Mas, que a gente tem que ter ele sempre como norte. Como é, por exemplo, no Japão. Onde os professores têm o mesmo tratamento que um doutor, que um médico, são chamados de doutor. Existe aquela respeitabilidade, aquele compromisso. E não é à toa que um dos fatos que mais marcou a humanidade foi em pleno tsunami. Onde os japoneses estavam com fome. Tinham mercados abertos. Tinha geladeiras abertas no meio da rua. E os japoneses se negavam a pegar porque não tinham a cultura de pegar o que não era seu. Então, esperavam pela ajuda humanitária, esperavam pela ajuda da ONG. Formavam uma fila, mesmo tendo alimentos jogados em sua frente porque tinham a educação. Tem a educação como primeiro pilar. E é muito bacana ver no município de TAPs a educação como pilar número um. E sendo agente de transformação, né, prefeito? Acho que esse é um primeiro passo. E cabe a nós também, com esse programa que a gente tem, o Conexão. Que é um programa da prefeitura para mostrar o que está sendo feito na cidade. Também está lá dentro desse colégio, mostrando como essas crianças estão evoluindo. Mostrando aquela criança que prefere culinária, aquele outro que prefere futebol. E como essas crianças vão construir um projeto para si dentro do ambiente escolar, né, Silvio? É, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande porque eu acho que... Não sei até que tempo a gente vai ter aqui as profissões regulares. Ou concurso público, ou uma profissão de eletricista, ou enfim. Ou tu vai ficar engessado só numa profissão. Eu acredito que com o tempo, com a modernidade, com o uso de equipamentos, enfim. E com a própria inteligência desses pequenos que manejam as coisas que eu falava hoje. De celulares, computadores, com muito mais facilidade que nós adultos. Então eu vejo que nós temos que nos reinventar. Eu acho que esse processo de empreendedorismo, começando na base, pequenininho. Ele tem uma oportunidade maior depois quando ele crescer. Tem gente que já começou atrasado, né. Mas eles têm a oportunidade de começar muito cedo a despertar isso neles. Porque eles, com certeza, a sobrevivência daqui pra frente vai ser daquele que não vai fazer só uma função. Ele vai fazer mais de uma função. E tem que fazer aquela função que ele gosta com muito prazer. Então eu acho que vem tudo a calhar. Essa escola vem como uma transformação e a gente vai procurar se aproximar muito de vocês. Com certeza nós vamos ter intercâmbios aí. Talvez tenha viagens a São Paulo. Daqui a Débora nem sabe, mas eu acho que vai ter que ter esse intercâmbio. Vai ter que ter essa escala aí. Troca de ida e vindos, enfim. Porque a gente tá começando aqui um projeto que a gente, se Deus quiser, a gente quer implementar. E a gente quer primeiro quebrar esse grande paradigma que a comunidade entenda. Que a gente quer fazer o melhor pra nós. O melhor pra essas crianças serem modificadas. E dentro daquela vila que tem uma vulnerabilidade alta, que ela seja exemplo pro resto da cidade. Bom, Edilene, muito obrigado pela tua presença, da Patrícia, de todos aqui, da Débora, secretária. Nosso tempo aqui tá se encerrando, mas eu gostaria de fazer ainda uma consideração final. Porque me chamou muita atenção a maneira como o Instituto de Vocês resolve uma questão muito presente na nossa infância. Que é uma questão que vem de casa, que é a questão do conflito. Em colocar as próprias crianças, uma no papel de mediador, outra no papel de testemunha. E a outra vítima e a causa, frente a frente, para que elas consigam resolver. E saindo ali já amigos, resolveram a situação e maduras com o que passaram. Gostaria que tu deixasse o último recado pros professores de TAPES, mas principalmente pros pais que vão apostar e confiar nessa ideia. E pros alunos que serão os grandes protagonistas desse projeto. Ah, eu quero agradecer, né? A oportunidade de estar falando com vocês, de estar aqui. Será um grande prazer estreitar esses vínculos de amizade e de trabalho. E ajudar e ser ajudado. Com certeza, temos muito que aprender com vocês também. E será uma grande alegria. E quanto ao que a gente faz no projeto, é importante dizer que somos inspiração, mas não podemos ser modelo, né? TAPES vai encontrar o caminho, vai encontrar através das suas características regionais, da sua identidade própria, o caminho a ser trilhado. Temos muito a poder ajudar, né? Nesse caminho, mas TAPES com certeza será referência em educação. E será aqui também um ponto de encontro de novos educadores pra buscar aqui inspiração, pra levar pras suas cidades o que aprenderem aqui com TAPES. Tá certo, então. Ficamos com mais essa edição do programa Conexão, uma edição especial em pleno rodeio crioulo de TAPES, mas com a pauta fundamentada na educação. Nós tínhamos que aproveitar essa presença ilustre, foi uma grande palestra hoje. Os professores saíram extremamente satisfeitos e principalmente inspirados. E quando a pessoa tá inspirada, ela busca mais, ela vai pesquisar e ela vai querer aplicar aqui na prática. Muito obrigado pela presença de todos. Últimas considerações aí do prefeito Silvio Rafael, porque a gente tem que fechar essa edição também e seguir curtindo o rodeio aqui de TAPES. A gente tá no rodeio, como o Walter falou, mas não podia perder isso, né? Vocês estavam aqui, deixar registrado, pra que a gente consiga convencer mais pessoas, né? Convencendo mais pessoas pra nos apoiar nesse projeto, que com certeza será uma grande quebra de paraíde. Então, boa noite pra todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho